Olá a todos, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Workshop da Casa. Tema para hoje, aplique a base do meu pavimento laminado, o Underlay. Vamos ficar a conhecer as vantagens e as vantagens deste produto, os tipos de piso existentes e também a forma como aplicar o Underlay. Já sabem que as vossas questões são feitas através das nossas plataformas digitais Facebook e Instagram no decorrer do nosso Workshop, em live streaming. Se não tivermos a oportunidade de dar resposta às vossas perguntas, mais tarde damos uma resposta da nossa parte. Para antes de falar sobre este tema, temos um especialista na área que trabalha em materiais acústicos desde 2014. Faz parte da empresa DB Cover. Dois boas-vindas ao Sérgio Vasco Reia. Olá Sérgio, boa tarde, obrigado pela tua presença no Workshop da Casa, bem-vindo. Ok. Rui, muito obrigado antes de mais também pelo vosso convite e por terem escolhido a DB Cover como parceiro para fazer esta apresentação, que além de falar sobre o Underlay vai falar também um pouco sobre pavimentos, sobre os vários tipos de pavimentos, sobre a indústria, sobre como é que as coisas estão a evoluir a nível de inovação, de novos produtos. Mas acima de tudo, qual é que é o papel do Underlay e de que forma é que o Underlay pode impactar realmente na qualidade final da instalação do piso. Sérgio, eu começo por te perguntar uma pergunta-chave que é precisamente o que é que é o Underlay. Acredito que muitas pessoas não estejam familiarizadas com a palavra Underlay e o que é que significa. Ok, Underlay é a nomenclatura para uma base isolante de piso, que basicamente é um elemento que se coloca diretamente debaixo do piso, que tem várias funções, mas pronto, vamos entretanto falar um bocadinho mais sobre as funções, um bocadinho em detalhe, mas basicamente é isso. O Underlay é uma base isolante, é uma base resiliente, tem de ter alguma elasticidade. A ideia fundamental para perceberem do que estamos aqui a falar, Underlay é a base, a base do parquê flutuante. Se quisermos optar por, ou melhor, estamos aqui hoje precisamente para explicar porque é que podemos optar por um Underlay. Exatamente, ok. A base do parquê flutuante, pronto, um flutuante normalmente entende-se laminado, mas pode ser uma base para um pavimento que não seja laminado também, que é o caso dos vinílicos, vamos já falar, mas por exemplo, neste caso, o nosso produto aplica-se exclusivamente a laminados e vamos falar um bocadinho também sobre isso. A indiferença só difere para o vinílico. Exatamente, pronto, aí o tipo de Underlay trata-se de diferente, mas já vamos chegar aí. Exatamente. Bem, eu se calhar começaria, estamos aqui a falar dos Underlays, que é uma terminologia estrangeira, que muitas vezes as pessoas em casa podem eventualmente não saber o que é que é, pronto. É uma base isolante, como já explicámos, e os tipos de piso, é bom que explicamos aqui também um bocadinho, porque da mesma forma como estamos aqui a apresentar isto e como de uma forma geral se fala em flutuantes, um flutuante é um piso que não é colado, mas um flutuante tanto pode ser um laminado como pode ser um vinílico, não é? Pronto, de uma forma geral a terminologia flutuante refere-se a laminados. Mas pronto, existem outros tipos, existem algumas associações que regulamentam as nomenclaturas dos pisos, a tipologia, quais é que são as características, quais são as vantagens, as desvantagens de cada um deles, e por isso, também vamos falar um bocadinho sobre isso. Nós temos basicamente três categorias de piso, de uma forma, quando estamos a falar de pisos multicamadas, porque é o cabo, que são pisos que têm várias camadas. Dentre os pisos existem diferenças entre eles, nomeadamente as camadas. É a camada que depois vai fazer a diferença entre os pisos, correto? Exatamente, é uma das camadas que vai fazer a diferença entre os pisos. Nós temos pisos maciços, como no caso de uma madeira, no caso de Malcatifa, não se engloba neste grupo de pisos. Mas quando nós falamos, por exemplo, de um piso multicamadas, ele pode ser do tipo 1, que é a camada de madeira, e quando referimos à camada de madeira, vamos sempre referir ao core, ou seja, ao miolo do piso. É isso que vai definir a tipologia de piso. E é bem visível. É que é bem visível, conseguimos ver. Penso até que mostres a pontuação da nossa camada. Isto é um piso laminado, diria, estándar. Claro, existem pisos com muitas diferenças, a começar pelo preço, que pode ir desde os 6 euros, por exemplo, até aos 40 euros. Mas pronto, isto é um tipo de um piso laminado. A associação que tutela... Peço só que mostres para a nossa câmera, Sérgio. Sim, sim, desculpa. De forma a perceber o que é que estamos a falar. Basicamente, o piso é constituído pelo core, que é esta zona aqui, a camada de desgaste, e há basicamente isto, pois tem uma camada de balanço por trás, que serve como acabamento, mas pronto, a diferença de piso para piso vai depender muito é do tipo de core, porque este core vai-lhe conferir características, tanto mecânicas como físicas, como de utilização normal do dia-a-dia, que são completamente diferentes, dependendo do tipo de piso. E pronto, vamos explicar um bocadinho. E isso reflete-se depois na qualidade do material, não é? Exatamente, na qualidade, na durabilidade, no tipo de aplicação que nós podemos ter com cada material, é completamente diferente. Normalmente, quando pensamos em uma base para aquilo flutuante, associamos logo à tradicional espuma, não é? Exatamente, exatamente. E o que tu vens a esclarecer aqui hoje é precisamente que existe uma alternativa, e até, digamos, melhor, não é? Claro, claro. Para a espuma. Sim, sim, sim. Quando nós falamos em bases, normalmente, pronto, as pessoas, é muito conveniente que as pessoas pensem num piso como algo, pelo menos em Portugal não acontece muito, as pessoas não mudam frequentemente de piso. E é conveniente pensar-se no piso como um sistema. Ou seja, eu tenho de garantir que o meu piso se vai comportar durante a vida útil do piso, seja 15, seja 20 anos, seja 25, às vezes mais, porque as pessoas, como mencionei, não substituem muito o piso, é preciso... Mas, de acordo com a tua experiência, esse é o tempo que as pessoas normalmente substituem o piso? Depende um bocadinho das... Sim, mas quando isso é as normais, 20, 25 anos? Eu diria que sim. Depende depois um bocado, porque dentro dos próprios pisos existem várias classes de desgaste e vários tipos de garantias que nos colocam o piso num patamar diferente de durabilidade, como é lógico. Que patamar esse que pode ser, ou que para ser potenciado, na minha opinião, terá de ter sempre um underlay, porque ao fim e ao cabo é um funcionamento de sistema e nós estamos a potenciar as mais-valias do piso através da criação de uma camada de assentamento para o piso. E pronto. E falando aqui um bocadinho também dos pisos e para não nos perdermos muito aqui, há que distinguir os vários tipos de piso. O piso laminado, diremos que é o piso estándar, o piso que toda a gente conhece, vulgarmente chamado flutuante. Depois dos pisos laminados, e há uns anos atrás, foram criados alguns pisos alternativos, basicamente, pisos com algumas características diferentes dos laminados, nomeadamente a espessura. Nós, se olharmos para um piso, para um e para o outro, conseguimos perceber perfeitamente que estamos a falar de espessuras diferentes. Aqui devemos estar a falar de uma espessura na casa dos 4, 5 milímetros. Aqui devemos estar a falar de 8 milímetros. E essa tipologia de piso, existem basicamente dois grandes grupos de pisos, que são os pisos laminados de um lado, que pela definição do seu cor, vai ser sempre um produto que é derivado da madeira, com resinas, que é um HDF ou um MDF. E depois, do outro lado, existem os pisos vinílicos, que são os pisos que têm tido maior crescimento, tanto na Europa como nos Estados Unidos, e também têm tido um crescimento grande, pela informação que temos obtido até dos nossos parceiros, como o Lua Merlant, nas vossas lojas. Qual é que é a grande diferença, diria eu, em termos deste tipo de pisos? Dentro dos pisos vinílicos, existem dois a três tipos diferentes. Isto é um piso colar, que é o chamado dryback, que é um piso de uma espessura muito fina e para uma utilização não muito intensa. Peço só que mostres, Sérgio, por favor. Peço desculpa. Pronto, ou seja, isto é um piso que é colado diretamente ao substrato. Neste caso, este tem uma vantagem de fácil aplicação. Sim, esta vantagem, eu diria que é lógica, acaba por ser a fácil aplicação, se bem que não é um piso com uma durabilidade extraordinária, quando comparado com outros tipos de piso. Depois temos, por exemplo, aqui outros dois tipos de piso. Temos aqui um exemplo, isto é um LVT, ou seja, é um piso vinílico que tem alguma flexibilidade e foi um tipo de piso que teve um boom gigante. E já é visível alguma espessura. Exatamente. Nos últimos anos, é muito mais espesso que o piso dryback, não tem comparação. Também cabe por ter um core muito mais robusto. E claro, sendo o core um material baseado em PVC, pronto, é vulgarmente conhecido por piso vinílico. LVT, quer dizer Luxury Vinyl Tile, que ao fim e ao cabo é uma prancha de vinilo. Ao fim e ao cabo, vinilo que é sinónimo de PVC. Recentemente... Estes estão todos no mesmo grupo. Estes estão todos no grupo dos PVC's. Mas é importante explicar que, por exemplo, este piso tem bastante flexibilidade, mas, entretanto, há uma nova categoria de piso, nova, entre aspas, mas pronto, a categoria mais recente chama-se SPC, que é um polímero, é baseado em polímeros sólidos. Ao fim e ao cabo, qual é que é a grande diferença? A grande diferença é que tem uma densidade muito superior, se nós pegarmos numa caixa de SPC ou numa caixa de LVT, vamos facilmente sentir a diferença. Eu diria que a característica principal ou a principal diferença é a nível, por exemplo, da estabilidade emocional, que houve alguns LVT's, como foi um negócio que se massificou bastante rápido, houve alguns LVT's que não tinham, não cumpriam certos padrões de qualidade e pronto, e depois foram criados os SPC, que neste momento estão com um crescimento bastante grande no mercado. Isto aqui para distinguir as duas categorias. que esteja mais recente, não é? Sim, 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 sem dúvida. É uma novidade. Claramente está a haver uma migração do LVT para o SPC. Então, até aqui, diferenças, portanto, tu dividis por dois grupos, não é? Sim, sim, sim. Os adesivos do laminado. Exatamente. Ok. Além da composição, há uma grande diferença, que normalmente é o drive de escolha para o cliente, entre comprar um laminado ou comprar um piso de vinil. Os pisos de vinil são à prova d'água, os laminados não. Pronto. E isso faz toda a diferença. Mas tem alguma resistência à água? Existem alguns laminados com alguma resistência à água, que é o caso deste, que tem um cor que é hidrófilo, como podem ver aqui pela cor, mas no caso dos vinílicos, são alegadamente à prova d'água, pelo que os fabricantes comunicam ao mercado. A grande vantagem destes pavimentos... Isso depois reflete-se na lavagem do piso, não é? Na lavagem do piso, eventualmente, umidades que possam surgir também podem ser contornadas. Implica na manutenção e limpeza depois do piso. Sim, sim. E acima de tudo, e esse eu diria que é o fator chave destes pisos, que é, acima de tudo, isto impacta bastante na instalação do piso, nos locais de instalação. Ou seja, há muitas pessoas que renovam a sua casa, ou um arquiteto faz um projeto e gosta de ter o mesmo piso, desde as casas de banho, passando pela cozinha, pelas áreas de lazer, e isso é uma vantagem que o piso vinílico tem, além de uma longa durabilidade também. Enquanto, por exemplo, ao contrário do piso laminado, o piso laminado não pode ter qualquer contacto com a umidade, porque vai começar a empolar. Exatamente. É uma das vantagens... Sim, sim, sim. Claramente que é visível. Exato. Depois, agora, se calhar passávamos um bocadinho, Rui, para falar do... do underlay. Pronto. Uma vez que já distinguimos aqui, claramente, os nossos dois tipos de piso, vamos guardar aqui os LVT. Ok. Após a explicação dos tipos de piso, avançamos então para o underlay. E vamos focar-nos então no laminado, que é aquilo que nos traz aqui, e na base isolante. Basicamente. É que eu começo a te perguntar, já que introduzi isto no tema do underlay, quais são as vantagens? Porque é para as pessoas perceberem que realmente... Sim, sim, sim. O porquê de escolherem o underlay. Claro, claro. O underlay tem várias características. Entre elas, o nivelamento do substrato, por exemplo, que nós, num projeto real de construção, nós sabemos que o chão não vai estar ou a betonilha, não vai estar completamente nivelada. quando falamos num projeto novo, mesmo em pavimentos existentes, muitas vezes existem regularidades. E o que o papel, o grande papel do underlay nesta componente é servir de berço, ao fim e ao cabo, ao piso. Ou seja, nós conseguimos garantir que o piso é instalado numa superfície completamente lisa e que fica completamente acomodado e de forma uniforme por ele todo. que é uma grande vantagem e que pode impactar também na durabilidade do piso. Lógico que é. Problemas de irregularidade, portanto, ficam resolvidos com a aplicação do underlay. Sim, sim, sim. Que acaba por, de forma funcional, ser uma das principais características do underlay. Depois, eu diria que há outras duas características que são importantes, ou outros grupos de características. Uma das características é sempre, vai ser sempre o melhoramento das características do piso, que falaremos já, porque envolve aqui uma série de variáveis, mas também a parte da proteção do próprio piso. Ou seja, eu tenho de garantir que o meu underlay é um underlay que, além de servir de, ao fim e ao cabo, de base para o meu piso, vai proteger o meu piso. Vai me garantir que se eu deixar cair algo pesado, o underlay não vai defletir demasiado e o piso não vai fazer uma moça. Não vai deformar. Não vai deformar. Claro que isso depende muito da qualidade do piso. Tenho de garantir que os sistemas de clique conseguem funcionar com toda a integridade possível e não são prejudicados pelo underlay porque o underlay deve funcionar, um bom underlay e um underlay que seja recomendado para um determinado tipo de piso deve funcionar com uma mais-valia e não pode funcionar como algo que possa potenciar algum tipo de defeito ou que o piso possa ter ou que a própria instalação possa ter porque estes problemas muitas vezes vêm muito da parte da instalação. Depois disso, temos o melhoramento das características e ao fim e ao cabo o melhoramento das características nós se formos se formos olhar para a descrição de características do produto ADB Cover ou em geral de um underlay há sempre várias características que nos sobressaem entre elas o ruído de impacto que normalmente nós vemos 18, 19, 21, 10 e 10 etc. Depois há o ruído refletido. Nós quando falamos de ruído de impacto e isto é muito importante clarificar é que quando estamos a falar de ruído de impacto muitas vezes as pessoas associam ao ruído dentro de casa ou ao ruído dos vizinhos mas o ruído de impacto é o ruído que se propaga entre pisos ou seja, se eu tiver uma moradia de dois pisos se eu tiver um underlay um bom underlay no piso de cima com um piso que é adequado para aquele underlay eu vou ouvir muito menos passos por exemplo das pessoas a caminhar no andar de cima normalmente até as senhoras que utilizam os saltos que se ouve com mais facilidade o underlay vai abafar esse tipo de ruídos como o arrastar de cadeiras o salto o caminhar etc são ruídos muito mecânicos que é aquele ruído muito de bater então esse ruído vai-se propagar sempre e o underlay ajuda imenso a atenuar esse tipo de ruídos outra questão que o underlay serve também ainda no campo da parte acústica é para atenuar o ruído refletido ou seja se eu colocar o meu piso numa base rígida é natural quando eu com esses mesmo tipos de ruídos de caminhar etc o ruído que vai refletir para a divisão onde eu estou acaba por ser muito maior nós até temos aqui um kit de demonstração não sei se será perceptível ao vivo é bastante perceptível não sei se no Instagram será perceptível mas eu passo já a explicar isso é uma das características importantes aqui é para analisarmos o ruído exatamente o que nós conseguimos depreender aqui desta análise nós temos aqui três tipos de underlay temos o underlay standard polietileno que é o underlay gama de entrada que a gente conhece que normalmente tem um uma grande lacuna a nível de perda de espessura ou seja tem aqui um pronto tem aqui um handicap a nível de perda de espessura porque uma vez que o underlay é feito de células fechadas com ar isto com o tempo o produto vai tendo alguma alguma fadiga e vai deixando escapar o ar é a mesma para explicar isto de uma forma prática se nós tivermos um balão dentro de casa de uma festa de anos por exemplo se o balão ficar lá uma semana o balão vai começar a esvaziar o mesmo se passa com este tipo de materiais e o que é que acontece quando o piso começa a perder espessura começa a perder performance por isso é que muitas vezes nós temos pisos de dois milímetros de materiais diferentes mas mais do que a performance inicial é importante saber qual é a durabilidade do underlay porque um underlay que tenha dois milímetros na altura da instalação pode ter a mesma performance se passado um ano só já tiver um a performance vai reduzir e não é prático nem é comum as pessoas tirarem o piso para mudar o underlay por isso é muito é muito é muito é bastante é preferível nós nós colocarmos de base um underlay pronto um underlay com muito boa com qualidade ou com muito boa qualidade porque vai-nos assegurar todas estas características vai-nos assegurar que vamos proteger o piso vai fazer regularização e além do mais vai assegurar esta parte acústica pronto aqui do ruído refletido eu até passo a demonstrar o primeiro critério é porque é uma opção mais económica claramente acaba sempre e porque também culturalmente embora as coisas felizmente estejam a mudar mas acaba ainda por existir alguma resistência às pessoas colocarem este tipo de material porque eu vou colocar isto na minha casa mas eu tenho interesse é no piso porque eu isto não vou ver só que isto aqui vai influenciar bastante a qualidade do piso a durabilidade do piso e é muito importante as pessoas perceberem isso ok posso fazer aqui umas questões antes de avançares para as bases do pavimento recomendo o uso do autonivelante quando queremos renovar um pavimento vinílico um pavimento cerâmico com junta larga recomendo sim recomendam a pergunta é se recomendam o uso do autonivelante pronto é assim eu não sou especialista em autonivelantes mas é assim o que nós recomendamos sempre é que o piso esteja completamente completamente nivelado seja com recurso autonivelante ou com outro tipo de produto já se consegue com a aplicação do underlay exatamente agora estando o piso completamente o autonivelante é um bom produto para isso nós podemos sempre colocar o underlay agora o que é muito importante respeitar neste tipo de produtos apesar de eu vou entretanto falar na parte da barreira para vapor apesar de o nosso produto ter uma barreira para vapor é muito importante respeitar os tempos de cura dos materiais ou seja se nós temos seja uma penilha seja um autonivelante seja o que for já agora é para vir para perguntar pode ser aplicado diretamente sobre a penilha claro exatamente isso é outra das vantagens sim 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 mas é muito importante que a penilha esteja completamente seca isso é muito importante para nós para nós assegurarmos que ok as barreiras as barreiras para vapor que é um filme plástico que está por trás do produto que nós mostramos a seguir é muito importante para eliminar praticamente a possibilidade de umidades ascensionais subirem pelo underlay essa película tem uma razão de ser exatamente mas não é expectável que um material que esteja mal curado seja um autonivelante ou seja uma tonilha que leve o underlay por cima nem o nosso nem o nenhum fabricante claro pronto posso colocar a próxima questão? vou renovar o chão da minha casa e vou optar pelo vinílico mais recente pode repetir o nome? vinílico mais recente? SPC exato SPC que é a última tinência não foi que tu referi isto à pola exatamente pronto era como referíamos a nível de de características acaba por ter uma estabilidade dimensional no geral melhor que um LVT esta questão não é bem uma questão é um comentário é uma conclusão que ficou em aberta resumindo o piso vinílico é para as casas de banho e cozinha enquanto o laminado é para as quartos e salas o piso o piso vou pôr esta vou pôr esta observação um pouco ao contrário o piso vinílico é aplicável com toda a segurança em casas de banho e cozinhas e em salas e em todas as divisões o piso laminado não é aconselhável ser aplicado em cozinhas casas de banho ou outros locais onde haja umidade pronto é basicamente isso porque por uma questão depois de qualidade também do chão não é? sim 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 exatamente o vinílico pode-se aplicar em todo lado e há muita gente e aliás até há muitos arquitetos que preferem o mesmo tipo de pavimento desde a casa de banho até a cozinha e passando pelas outras divisões por isso é muito importante perceber isso que é existem limitações na aplicação com umidade nos laminados e todos os fabricantes ou os fabricantes recomendarão isso não nós nós não somos fabricantes de laminados nem de vinílicos mas pronto é um bocadinho por aí só para dar uma ideia um bocado geral por enquanto eu tenho mais questões já sabe se sentou-se à vontade para colocar as vossas questões nós estamos aqui para responder vamos fazer só aqui estávamos a falar da parte do melhoramento das características uma das características analisamos a espuma antes das questões exatamente analisamos a espuma isto aqui é um underlay que é fabricado pela DB Cover também mas é um underlay para vinílico também é um underlay também é um underlay só que é um underlay estava a associar só ao cor laranja e estava a reparar que estava aqui por acaso está aqui este que também é fabricado por nós mas para explicar exatamente que o underlay tem de ser adequado para cada tipo de piso nós temos aqui três peças de laminado e temos um underlay e pronto entrada de gama temos um underlay para vinílico que tem uma densidade de 950 kg por metro cúbico e temos o nosso underlay para laminado que tem uma densidade de 300 kg por metro cúbico ou seja um terço do peso por metro cúbico 300 950 e pronto 40 kg por ok sim e a diferença entre eles é perceptível no que toca ao ruído aéreo principalmente porque isto é para explicar um bocadinho que é preciso as pessoas escolherem adequadamente dos underlays para o tipo de piso da mesma forma que um underlay de vinílico não deve ser aplicado num laminado um underlay de laminado não deve ser aplicado num vinílico então tu sugeres por exemplo numa sala seja aplicada uma base diferente por exemplo num quarto se tivermos dois tipos de piso diferentes vamos ter de aplicar bases diferentes a não ser que seja uma base que o fabricante recomende para as duas aplicações se o piso for o mesmo aí já recomende que seja a mesma base sim sim exatamente ok exatamente pronto aqui nós podemos ver aqui uma série de ruído pronto que vem daqui aqui sentimos alguma atenuação embora isto possa não ser demasiado perceptível e aqui notamos que realmente há uma atenuação maior porquê? porque este underlay tem uma compressibilidade bastante maior que se adequa completamente para este tipo de piso a diferença é grande do primeiro por exemplo claramente há aqui uma diferença e pronto o material não está aqui muito bem apoiado mas claramente há aqui uma diferença em que o ruído refletido com esta base é inferior a qualquer uma das outras neste caso porque este underlay embora seja um underlay completamente indicado para vinílico não é indicado para laminado porque é demasiado venço e tem uma espessura mais baixa isto é um underlay de um milímetro e meio e este é um underlay de dois milímetros muito bem continuando aqui na parte das características essa é a grande vantagem do desempenho acústico exatamente acaba por ser o desempenho acústico vimos aqui duas das principais características o desempenho acústico e o poder de nivelamento sim, sim, sim aliás vimos três vimos o desempenho acústico vimos a parte do nivelamento e vimos também a parte da proteção do próprio piso sim, acaba por ser uma grande vantagem exatamente e depois há aqui outra questão além desta questão da parte acústica existe por exemplo a parte térmica e cada vez é mais comum em Portugal nós aplicarmos pisos radiantes é importante que o nosso underlay seja compatível termicamente seja um underlay que se comporte bem é compatível é compatível com pisos radiantes ser compatível com pisos radiantes ter um bom desempenho porque nós não podemos estar a instalar um sistema de pisos radiantes e depois termos ali uma barreira que nos dificulte que nos dificulte a performance do produto em geral e depois eu falaria um bocadinho também se calhar na característica que eu penso que na ótica do consumidor será mais importante uma vez que nós nós vamos nós vamos pagar um um valor quer pelo piso quer pelo underlay eu penso que é muitíssimo importante o consumidor final estar informado da durabilidade do underlay porque é muito importante as pessoas não pensarem só num investimento no curto prazo uma vez que isto é um produto que não vai ter muita probabilidade de ser mudado está debaixo do piso as pessoas pronto não tem muito essa tendência sim não há essa preocupação as pessoas esperam que eu compro mais aquela estética exatamente aquela cor do chão exatamente do que propriamente do que está por baixo porque não está visível mas que vai influenciar depois vai influenciar por exemplo eu dou um exemplo pronto falando aqui falando aqui da durabilidade já vou aí com um bocadinho mais de detalhe mas eu dou um exemplo se nós colocarmos um underlay que não seja recomendado podemos ter um piso com um valor alto e ser um piso de bastante qualidade mas se não tiver se este binómio não funcionara o que pode acontecer é que o piso por exemplo pode ter um desgaste acelerado no caso dos vinílicos por exemplo é muito problemático a nível da duração do clique a nível do desgaste mas também nos pisos laminados por isso é muitíssimo importante nós conseguimos assegurar que este binómio ou o sistema entre underlay e piso são completamente compatíveis e nos colocam ali num patamar em que conseguimos assegurar a maximização da durabilidade do sistema pronto e também falando um bocadinho da durabilidade porque eu acho que isto é muito importante e explicando um bocadinho o que é que nós temos aqui depois entretanto falamos mais falamos também na parte da aplicação mas eu acho neste momento é importante referir que isto é um underlay de latex ok a nossa empresa tem um expertise elevado neste tipo de matérias-primas neste tipo de polímeros temos uma tecnologia patenteada que se chama AirFit que é a tecnologia segundo a qual é fabricado este underlay isto é um underlay que provém da tecnologia do calçado e que tem uma durabilidade muitíssima acima da média ou seja é um material que está habituado a ser sujeito a alguma fadiga a alguma carga e por isso é um underlay que seguramente vai ser um muito bom compromisso no longo prazo ok pronto isto é muito bom é muito bom também que que haja estes parênteses porque é importante que as pessoas também percebam na altura da compra se realmente o material que estão a comprar lhes vai durar o tempo que eles pensam que vai durar porque com a perda de espessura do material eventualmente a performance vai reduzir-se por isso o ideal seja que o produto for é as pessoas olharem muito para a durabilidade aqui nesta componente eu penso que é muito importante e acho que é que pronto e hoje em dia é uma preocupação grande com a sustentabilidade e é assim das grandes vantagens que tem destacaria-se a durabilidade sem dúvida sem dúvida e pronto e qual é que achas qual é a vantagem que as pessoas procuram mais ou seja as pessoas levam a base a pensar por exemplo no ruído achas que o desempenho acústico é um dos fatores decididos na escolha eu acho que há vários pronto e nós podemos podemos elencar dois ou três o preço é sempre uma variável não é porque o preço isto aqui funcionando como um sistema a pessoa vai ter pronto a pessoa pode achar que o preço é mais elevado não é explicarmos as vantagens claro claramente porque acaba por justificar muitas vezes o eu estar a comprar um underlay que me garanta certas propriedades e a estabilidade dessas propriedades e a estabilidade do meu piso é eu estar a preocupar se calhar no longo prazo o ter de substituir o piso ou não ter colocado uma barreira anti-vapor e o piso começar a apanhar água e ter de mudar o piso por isso eu penso que na altura de comprar é muito importante pensar na base que vai por baixo do piso porque aquilo ao fim e ao cabo vai ser quase o berço do piso durante a sua vida útil por isso é muito importante as pessoas por exemplo no apartamento para evitar até problemas por exemplo com vizinhos não é? sim 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 não é? mais em baixo não exatamente não só ao nível do ruído mas por exemplo uma inundação pode surgir não é? claro uma situação pode acontecer e a utilização do underlay já vai ajudar nesse problema sim se houver um underlay se por baixo do underlay houver uma barreira uma barreira para vapor minimiza-se bastante claro não sei que seja uma enxurrada mas pronto minimiza-se bastante a probabilidade de haver aqui pronto são esses fatores que devemos ter em consideração quando vamos decidir a escolha sem dúvida eu acho que é muito importante e principalmente esta questão da barreira para vapor que nós também entretanto vamos vamos falar um bocadinho mais é uma questão muito pertinente porque nós por exemplo o piso laminado tal como foi explicado junto a esta parte do cor normalmente tem alguma facilidade em absorver água e absorver umidade e se nós se nós fizermos uma instalação em que não seja colocada uma barreira para vapor não conseguimos assegurar que o produto consiga resistir a eventuais umidades que possam haver no piso e eventuais umidades ascensionais que possam haver do substrato pronto temos sempre de garantir isso e no nosso caso no caso da base DB Cover a barreira de vapor é algo que já vem incorporado ou seja existe aqui uma poupança de tempo e de mão de obra em termos de instalação uma vez que a barreira já vem incluída e que pode ser colocado tudo ao mesmo tempo existe fácil a aplicação não é? Exatamente já vamos ver a seguir tem só aqui uma questão se dá para colocar por cima da tijoleira depende é assim isto pronto depende um bocadinho da tijoleira e depende um bocadinho das juntas é importante também falar nisto e isso é uma pergunta bastante pertinente a ser possível facilita bastante o trabalho a ser possível facilita bastante o trabalho este produto tem dois milímetros ok e desde que nós não tenhamos ali por exemplo juntas que sejam muito fundas ou que cajam ali grandes irregularidades mesmo sendo tijoleira não tem qualquer problema porque à partida e o que nós garantimos é que este produto tem uma capacidade apesar de ter só dois milímetros consegue nivelar irregularidades até um milímetro agora claro se o produto tiver três milímetros se haver irregularidades de cinco logicamente o produto não poderá colmatar agora uma tijoleira um piso que esteja completamente horizontal e que não tenha ali grandes declives entre o pavimento e as juntas não vejo qualquer problema nisso numa situação dessas é possível exatamente isto é um produto que é completamente aconselhado para além de construção nova também para reabilitação que é algo que também está muito em voga nos dias de hoje ok underlay para vinil a aplicar sobre mosaicos numa renovação de cada underlay para vinil a aplicar sobre mosaicos numa renovação de cada numa renovação de cada como assim não percebi a questão foi feita assim a questão ok o que eu entendo é se é possível colocámos o underlay sobre o vinil o underlay sobre o vinil é o mesmo raciocínio no caso do underlay para laminado existe os underlay para laminado como são mais espessos e têm uma flexibilidade maior que os underlay para vinil existe sempre alguma facilidade em que existe em haver esse nivelamento o underlay para vinil já é um bocadinho mais espesso é mais menos espesso e um bocadinho mais denso ou seja é um material mais duro não se consegue não se consegue nivelar tão facilmente a superfícies mas pronto aí neste momento também estamos aqui a incidir um bocadinho mais sobre os laminados mas é uma questão de se ver é claro que irregularidades grandes nunca daria para comatar com qualquer underlay que seja estou a falar de irregularidades de 3, 4 milímetros é impossível porque os materiais são muito finos mas de qualquer forma à partida se forem coisas mais ou menos suaves eu diria que sim principalmente com os underlays de laminado pela questão de serem muito mais flexíveis não foi esta a resposta pode-nos enviar novamente a pergunta temos todo o gosto em responder pronto podemos então avançar sim sim pronto isto aqui falando um bocadinho nestas características agora o que eu gostaria o que nós vamos aqui exemplificar é um bocadinho um processo de instalação ok não vamos fazer uma instalação real porque além de não termos não termos tempo agora para isso eu penso que é importante fazer uma simulação fazer uma simulação aqui na bancada para quem nos está a ver perceber exatamente como é que se faz a aplicação eu penso que o importante é nós conseguirmos explicar dois ou três fatores fatores de chave entre eles o que é como é que se instala a barreira para vapor ou como é que se instala neste caso vai incluída mas qual é que é a importância e como é que deve ser colocada se junto ao piso ou se junto ao substrato ok que isso é uma questão muito 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 comum e há várias visões diferentes nós temos a nossa pronto existem existem outras outro tipo de fabricantes que têm visões diferentes mas pronto nós temos uma visão sobre isso vamos falar um bocadinho sobre isso vamos falar da importância de selar também as juntas colocar o material completamente uniforme e pronto e depois também de colocar o pavimento por cima e assegurar que tudo fica completamente uniforme que material é que necessitamos para desempenhar esta tarefa para desempenhar esta tarefa nós vamos precisar de um rolo de underlay sempre os rolos têm cerca os rolos eu ia perguntar precisamente isso qual é que é o comprimento os rolos de back cover têm um metro por 15 metros de comprimento ou seja têm 15 metros quadrados dá para 15 metros quadrados nós vamos precisar de um rolo de underlay basicamente vamos precisar se calhar isso é uma área chamada normal é mais comum portanto um rolo diria por exemplo uma assolhada exatamente cada caso é um caso normalmente aqui tem de haver um compromisso em termos de tem de haver não é um binómio é um trinómio tem de haver um compromisso em termos o que é que é necessário numa divisão depois mesmo a nível de fabrico é importante também os fabricantes tentam otimizar o seu processo de fabrico tentam sempre sempre que o rolo tenha um processo otimizado depois o transporte porque é importante nós conseguirmos entregar o nosso produto aos nossos clientes ao melhor preço por isso temos de ser o mais eficientes possíveis para se nós enviamos o produto no caminhão conseguirmos colocar o maior número de metros quadrados possível eu diria que essas três variáveis são muito importantes o que acaba de ser um compromisso exatamente é muito importante claro a questão aquilo que referiste é muito importante a nível de dimensão não faz sentido nós fabricarmos rolos de 100 metros por exemplo para este tipo de aplicações fará sempre sentido qualquer coisa entre os 10 e os 15 metros porque é a dimensão normal no nosso caso o rolo é de 15 metros a nível de ferramentas nós precisamos de diria um xato aqui algumas exatamente olhando para as ferramentas o xato para poder fazer o corte exatamente o xato para poder fazer o corte é claro que vamos precisar sempre de uma fita métrica para medir as áreas e depois para não temos aqui uma régua mas também poderíamos utilizar uma régua metálica para poder fazer o corte mais preciso para fazer o corte mais preciso podemos sempre utilizar a régua metálica com o xato eu diria que é basicamente por aí depois o importante e a fita também fundamental a fita é fundamental já vamos perceber porquê a fita é fundamental pronto e agora se calhar passávamos aqui então a explicar como é que nós faríamos a instalação só aqui de uma forma mais ou menos mas por aqui deixa-me só concluir que vimos que realmente não é necessário muito o material para podemos fazer este trabalho não é? o xato a régua temos aqui se calhar que poderia ser uma opção a fita e pronto principalmente aqui o rolo portanto não é necessário muita coisa é bastante bastante acessível eu diria que qualquer pessoa o pode fazer no nosso caso nós fornecemos fornecemos umas instruções de instalação que neste momento estamos também a inovar um bocadinho a nível de imagem do produto e vamos colocar umas instruções pronto mais robustas diria até mais tecnológicas uma vez vamos ter um QR Code em que vai ser possível as pessoas terem uma sobreviverem um vídeo de instalação que acaba por ser por ser mais fácil até do que do front mas isso vai ser lançado agora brevemente de acordo também com a nossa nova imagem que vai surgir dentro de um mês ou um mês e pouco pronto agora explicando mas é até só referir que estas são as ferramentas para utilizar o underlay exatamente para o parquet flutuante existem outras ferramentas específicas para o parquet depois vão existir todas as ferramentas necessárias é um bocadinho por aí sim pronto vamos então se calhar vou aqui tirar estas coisas aqui de cima da mesa e nós vamos passar aqui entretanto à montagem de forma a facilitar Rui nós pré-cortamos para notar que nós temos aqui um rolo vou pôr aqui para se conseguir ver um bocadinho como é que é o rolo pronto este rolo basicamente deve ser desenrolado desta forma ou tem a tal película que tu referiste exatamente quando colocado no pavimento o que é importante aqui é esta película que nós temos espera aí deixa-me só passar para este lado esta película que nós temos aqui tem um chamado overlap que é um overlap ou uma badana ao fim ao cabo que vai ser vai ser uma área de sobreposição entre elementos ok eu já passo a explicar mas pronto só para explicar quando as pessoas comprarem o rolo o que é que é isto que está aqui e para que é que serve ok pronto depois entretanto o rolo será o objetivo nós aconselhamos sempre a que o rolo se nós tivermos uma instalação amanhã aconselhamos a que o rolo esteja a aclimatizar um bocadinho dentro da divisão cerca de 24 horas até para estabilizar um bocado a umidade do rolo etc deixamos tiramos da embalagem e deixamos um dia convém como é deixar um dia seria no limite mas pronto mas deixar sempre ali aclimatizar ok exatamente porque nós podemos ter o próprio rolo num local muito úmido e criar alguma condensação dentro do plástico por isso convém tirar do plástico deixar ali ao fim e ao cabo ventilar um pouco para anular qualquer possibilidade isso é o espaço onde fomos aplicar a base e depois o chão se for também um local lume também vai influenciar não é? pois esse é um fator crítico esse é um fator crítico o local e o local onde o rolo seja instalado apesar de o nosso produto já ser fornecido com uma carreira para vapor com bastante densidade e bastante elástica mas nós não podemos instalar qualquer underlay ou qualquer piso em sítios extremamente úmidos temos de deixar esses locais ventilar e deixar que realmente haja ali uma porcentagem de umidade baixa para conseguirmos garantir que são tanto o underlay como o piso instalados devidamente e que depois não vamos ter problemas ali com a qualidade da instalação está bem? ok pronto ok então agora vou colocar este aqui como eu como estávamos vais utilizar as peças que já estão pré-cutadas eu vou colocar aqui entretanto e já passo a explicar vamos deixar este aqui já acho que já serviu para nós mostrarmos para simplificar pronto basicamente o que é que nós vamos fazer nós vamos começar eu vou passar esta aqui para trás devemos começar a nossa instalação por um canto ok vamos começar no canto do quarto vamos desenrolar o nosso underlay a película que tu referiste há pouco fica para baixo a película sempre muito boa muito boa questão porque esta questão é muito importante e eu vou já explicar porquê porque existe uma como eu expliquei há pouco existem várias opiniões e a nossa opinião é que a película deve ficar para baixo como alguns fabricantes de piso recomendam que deva ficar para cima a nossa visão sobre isto é se nós tivermos alguma percentagem de umidade residual por exemplo numa penilha ou num autonivelante qualquer coisa que esteja ali se nós colocarmos a barreira por baixo vamos sempre garantir que qualquer umidade que possa existir não vai passar a barreira ok se nós fizermos uma instalação ao contrário nós podemos garantir que a umidade não chegue ao piso porque o piso depois iria assentar diretamente aqui mas ao fim e ao cabo vamos estar a contaminar o nosso Anderley com umidade vamos estar a acelerar a degradação do nosso Anderley isto aqui é um bocadinho uma visão dos fabricantes da Anderley a visão dos fabricantes de piso acaba por ser um bocadinho diferente por vezes porque eles ao fim e ao cabo o que eles mais ou o que pronto a preferência a preferência a prioridade deles é produzir sempre o piso ou seja se eles garantirem que a barreira está junto ao piso garantem sempre que não há ali nenhuma umidade mas pronto na nossa maneira de ver e segundo alguns testes que já fizemos a barreira sendo colocada para baixo sendo uma barreira de qualidade e sendo uma barreira eficaz vai garantir que a umidade já não vai passar nem para o Anderley nem para o piso e assim garantir a longevidade do produto exatamente dos dois vai nos garantir que o sistema ao fim e ao cabo eu falo sempre muito em sistema porque isto nós quando olhamos para este tipo de instalações temos de olhar sempre para isto como um sistema ou seja isto é um binómio existe o Anderley existe o piso e a forma de nós conseguirmos ter uma instalação realmente sólida e duradoura é instalando os dois componentes não vale a pena as pessoas iludirem-se pronto ou termos grandes ilusões ou por vezes tentarmos fugir a isso claro que pode se instalar mas pronto na realidade e se nós colocarmos a mão no Anderley e vermos a flexibilidade que ele tem conseguimos perceber perfeitamente do que é que nós estamos a falar quando vamos colocar o piso e o piso fica aqui completamente uniforme não é? não tem não tem não tem comparação se está já facilita também o trabalho de exatamente mesmo para os próprios instaladores ou instalar o piso no Anderley e acaba por ser uma instalação muito mais e retabilizou o tempo também exato porque imagina acaba por ser por ser muito bom também a nível de retabilização do tempo o facto de a barreira de vapor estar incluída porque imagina neste caso do Anderley a barreira está incluída se eu fosse comprar outro Anderley que não tenha a barreira incluída existem muitos com barreira e existem outros que não têm barreira e que a barreira deve ser comprada à parte mas deve ser instalada principalmente em laminados eu ia ter duas vezes este trabalho porque eu ia ter esta barreira que vemos aqui ia estar separada do piso ok? neste caso está aqui completamente agrafada ou agarrada ao piso está colada ao piso esta barreira ia ter de ser colocada por baixo ia ter de ser esticada ia ter de selar juntas e só depois é que podíamos colocar o Anderley tínhamos de fazer um trabalho duplo não é? além do dobro da despesa porque tínhamos que arranjar dois produtos diferentes neste caso acabamos por colocar o Anderley vamos colocar vamos colocar o nosso Anderley aqui muito importante explicar aqui esta zona da badana ok? esta zona deve sempre ficar para baixo e se nós começarmos a nossa instalação num canto como temos aqui a badana fica para baixo colocamos a primeira camada de Anderley a seguir vamos colocar a camada seguinte e assim sucessivamente depois vamos selar juntas e colocar o piso mas pronto vamos então passar a explicar como é que isto faz ok? pronto primeiro passo assegurarmos sempre que o produto aclimatizou algum tempo retiramos da embalagem como referiste há pouco e deixamos umas horas deixamos umas horas que é sempre bom ok deixamos verificar que a umidade no substrato seja uma betonilha seja o que for está completamente completamente dentro dos níveis normais ok? que isso aí depois também depende um bocadinho mas pronto então a partir daí podemos então iniciar a nossa instalação do sistema ok? vamos fazer a simulação vamos fazer aqui uma simulação então com isto vamos colocar o nosso Anderley primeiro e vamos colocar a nossa outra tira que também já está pré-cortada ou seja isto aqui é uma tira exatamente como ela vem vem de fábrica esta primeira esta primeira tira esta de baixo esta de baixo nós estaríamos a desenrolar o Anderley assim ele tem badana de um lado do outro não tem badana porquê? porque depois na altura tal e qual como está aqui tem badana do outro lado já não tem como nós podemos ver aqui no próprio rolo se nós virmos aqui de um lado tem aqui a badana não sei se conseguem mostrar ok e deste lado não tem badana porquê? porque depois esta badana vai desdobrar vira o outro rolo ao lado para encaixar aqui nesta nesta zona mas pronto vamos passar a exemplificar que é para se lá em casa compreenderem também melhor aquilo que estamos a exemplificar ok pronto então vamos colocar aqui o Anderley a seguir se calhar vou este será o nosso piso é exatamente se calhar vou puxar um bocadinho mais para aqui depois não sei se vamos ter espaço ou não mas se não tiver já adaptamos vamos colocar aqui se quiseres eu posso retirar aqui os materiais se calhar podemos retirar agora mesmo depois para colocar os pavimentos porque estes pavimentos são um bocadinho difíceis de encaixar vamos ver se se conseguimos aqui fazer fazer a demonstração depois podemos colocar os materiais novamente em cima e explicamos então para que é que cada um deles servirá ok e tu também podes colocar aqui por cima pronto isto seria um pavimento ok teríamos aqui nesta zona o nosso Anderley que colocaríamos assim ok depois com uma fita uma fita adesiva que pode ser uma fita possivelmente se calhar se conseguir é vou desviar vou desviar aqui exatamente pode ser visível aqui a união das peças exato vamos colocar aqui e pronto e aqui existe a tal união das peças e esta parte é importante por isso convém mostrar pronto aqui na parte da união convém que o espaço entre entre as duas camadas Anderley seja o menor possível depois o que nós vamos fazer vamos comprar uma fita do tipo Acton que temos aí que é uma fita que é uma fita própria para este tipo de materiais e vamos colocá-la lá vamos ver se eu consigo tirar isto aqui só tirar aqui uma tirinha que está sempre um o que vais fazer é unir as duas peças exatamente com a fita o objetivo a união das peças é feita com a fita é exatamente a união das peças convém sempre convém aliás nós a consideramos sempre que seja feita que é para minimizar qualquer hipótese de haver aqui um contágio com água pronto eu vou só cortar aqui para evitar o afastamento para assegurar que elas ao fim e ao cabo ficam completamente completamente unidas isto apesar de se nós olharmos aqui para esta parte nós já temos aqui duas camadas vamos ter duas camadas de barreira porque temos esta camada e depois temos a sobreposição ou seja é muito difícil estando bem sobreposto e estando bem selado haver aqui um mirado a subir pelas juntas a possibilidade é ínfima até porque a própria fita também já tem um efeito de protetora exatamente cria aquela barreira de proteção ou seja nós vamos selar aqui o melhor vamos colocar aqui a fita vocês em casa com certeza conseguirão fazer melhor do que eu estamos aqui pronto e depois a fita será cortada no final e deixa-se juntas o que é que é importante aqui com a fita é importante que isto fique bem colado estas fitas são muito boas e funcionam muito bem com este tipo de produto são especialmente para este para underlays para este material como é que vai ser o aspecto final do nosso piso o nosso piso da nossa instalação do underlay vai ter o underlay vamos ter o underlay vamos ter várias camadas de underlay vamos ter várias juntas tanto tanto longitudinais como transversais e todas as juntas serão seladas o piso só é instalado quando as juntas forem seladas só quando todas as juntas forem seladas a nível de instalação nós recomendamos sempre tanto o underlay pode ser feito de duas maneiras mas pronto nós não vemos como essencial que o underlay tenha de subir na zona da parede pode ficar junto à parede uma vez que depois o piso vai acabar ligeiramente antes nós quando falamos do piso junto às paredes o piso nunca vai encostar à parede para poder ter a sua própria deformabilidade essa instalação é extremamente simples é fácil é fazermos a união realmente entre as peças cortar sim sim é bastante simples precisamos basicamente destas duas ferramentas precisamos do underlay e é feita a instalação é muito importante que asseguremos que a badana fica no sítio correto e que fica tudo corretamente instalado temos atenção a alguns pormenores e depois a instalação é fácil pormenores esses que nós como fabricantes temos nas nossas na nossa informação e pronto e que disponibilizaremos sempre para as pessoas perceberem exatamente como é que é feita a instalação uma das dúvidas e por acaso há bocado foi importante também temos falado disso uma das dúvidas é sempre a dúvida da barreira porque as pessoas nunca percebem muito bem se é para cima ou se é para baixo no nosso caso recomendamos que seja para baixo pela razão que já já explicamos depois a seguir o que é que nós vamos fazer nós vamos pegar por exemplo num pavimento isto aqui é um pavimento de 8 milímetros um laminado e vamos colocá-lo aqui também temos deixado algum tempo de espera não basta unir e podemos avançar para o parque não precisa de qualquer tempo de espera pronto isto é um material acabado ao fim e ao cabo precisa apenas da selagem das juntas e de ter este pronto e ter o procedimento normal da instalação assegurar-nos que realmente o piso está completamente uniforme que as juntas estão bem seladas que a barreira ficou ok que não havia excesso de umidade e pronto e está tudo bem depois a seguir se nós continuarmos a nossa instalação basicamente vamos pegar no nosso piso ok vamos colocar fazer uma instalação normal ao fim e ao cabo este piso é um piso de 8 milímetros já tem algum peso a nível de clique isto entra sempre pronto cada piso funciona de sua forma isto entra assim em bisel e depois é necessário fazer alguma pressão para ele ficar para ele assentar aqui encaixar exatamente uma peça encaixar na outra exato ok pronto e depois colocando aqui mais uma pecinha nós utilizamos apenas três peças não é para exemplificar exatamente vamos utilizar apenas três imaginando que isto seria a parede aqui teríamos sempre o underlay junto à parede e aqui teríamos um milímetro de um milímetro cerca de cerca de 5 milímetros ou qualquer coisa assim de espaçamento para o piso poder dilatar porque da parede ao exatamente pronto mas isso mas da parede ao piso do parede ao parque exatamente isso aí pronto eu não sou perito a instalação mas pronto qualquer instalador a partir tenta cautelar isso porque o próprio piso mesmo não havendo umidades ascensionais não havendo derrames de água existe sempre uma umidade dentro das divisões e existe sempre este tipo de materiais vão sempre fazer alguma absorção e precisam de ter espaço junto à periferia para conseguirem aqui jogar um pouco como se costuma dizer ou seja para conseguirem dilatar e encolher pronto e por aí é muito importante que seja assegurada também essa distância mas pronto melhor do que eu os fabricantes e pronto neste caso artans vocês ou outros fabricantes podem recomendar a instalação porque pronto eu como já me acordei não sou exatamente a instalação pronto depois aqui a nível de instalação fazemos o mesmo e depois já está ok e depois entretanto o piso final ficará assim nós vamos pôr aqui só para centrar um bocadinho é claro que vocês online não conseguem ter a perceção mas pronto o Rui e eu também tivemos aqui a ver entretanto o Underlay realmente é extremamente flexível é um produto que é extremamente recomendável para este tipo de aplicação e pronto e isto é basicamente como o piso ficaria cobrindo depois toda a área da divisão neste caso seja um quarto uma sala o que quer que seja e não se vai danificar facilmente não é? não não e pronto voltando um bocadinho atrás à parte das características nós ao colocarmos o Underlay vamos assegurar que este piso está completamente nivelado está completamente uniforme e vamos assegurar que não vai ter presença de luminados porque ainda por cima portanto se de um laminado existe sempre uma hipótese forte de haver aqui alguma dilatação do material e algum dano normalmente nos pisos laminados o que acontece é quando existe presença de água o material vai tentar vai tentar dilatar seja nos limites seja junto às próprias juntas do piso o que se vê muitas vezes é pisos laminados com a junta ligeiramente empolada porque houve ali alguma unidade o piso ao fim e ao cabo aumentou ligeiramente a dimensão e teve de descomprimir isto é um indicador que realmente houve umidade exatamente ok tem aqui só umas questões boa adquirem na vossa loja o pavimento flutuante laminado artens forte 7mm o underlay de 2mm é o mais indicado neste caso para um pavimento desse género sim este underlay diria que é um não difere muito até do som que estamos aqui exemplificando este é um underlay de 8mm mas pronto isto foi foi a título de exemplificação também como é um underlay com maior espessura é mais fácil até aqui de ser perceptível mas sim é completamente recomendável que seja instalado este underlay com esse pavimento ok outra questão o peso vinílico multicamada com cortiça necessita desta barreira é possível aplicar é possível aplicar o multicamada com cortiça em cima da madeira sem essa barreira pronto é assim isso aí é o tipo de recomendação que terá de ser o fabricante do pavimento porque isso aí é uma recomendação ou uma questão relativamente ao pavimento em si agora não sei potencialmente o fabricante aconselhará ou não a aplicação de um underlay nesse caso mas pronto isso aí terá de ser mesmo com o fabricante desse piso nós neste caso estamos aqui mais centrados ao fim e ao cabo na parte do underlay sim mas isto também quem tiver dúvidas pode nos procurar diretamente nas lojas do Romerlan e aconselhar com os nossos vendedores claro estão disponíveis para esclarecer sem dúvida Sérgio há uma coisa que tenha ficado aqui em falta seja necessário nós mencionarmos já vimos as características a forma de aplicar as vantagens que é realmente é a principal informação que queremos passar é realmente as vantagens o porquê de ser um preço mais elevado e porquê que fazemos esta escolha claro claro acho que em resumo é um bocadinho isso é claro que as pessoas quando vão comprar um piso normalmente olham para o valor de metro quadrado do piso mas é sempre bom olhar também para um complemento que é um underlay porque com certeza que vai proteger o piso por todas estas por todas estas questões se nós deixarmos cair um peso no piso se ele tiver um bom underlay vai ajudar vai ajudar a nível de clique se nós colocarmos o piso a nível num piso demasiado rígido o clique pode partir ou num underlay demasiado flexível também mas pronto o underlay adequado para o piso adequado ajuda imenso vai ajudar no tal nivelamento do substrato que é algo que é sistémico diria eu porque nós se formos se formos a uma obra a petunilha se formos uma obra nova pode estar extremamente direita mas existem sempre irregularidades e é importante que essas irregularidades sejam comatadas pelo underlay e que o piso esteja seco como tu mencionaste que é importante e é muito importante também além disso o melhoramento das características do piso porque é assim o nosso piso sem o underlay não vai ter o mesmo isolamento acústico não vai ter o mesmo comportamento térmico não vai ter a mesma durabilidade e é importante relativamente a esta questão da durabilidade e repito mas eu gosto muito de insistir nisto porque também vai um bocado em contra um bocado ao mindset ou a forma das pessoas verem até a questão da sustentabilidade hoje em dia se nós tivermos um produto em que cada 5 anos ou cada 10 anos seja o piso seja o underlay precisa de ser mudado aqui vai ser sempre o material que eu possivelmente depois vou ter de reciclar e vou ter de colocar um novo ou seja se nós colocarmos um piso os produtos são ligados à sustentabilidade exatamente temos o underlay tem uma extrema durabilidade e além disso a nossa empresa tem uma uma escolha ecológica ao escolher o produto incorpora latex virgem incorpora latex sintético também mas pronto o caminho da empresa vai ser sempre esse da sustentabilidade a começar pela durabilidade do produto ou seja reduz aqui ciclos de substituição a própria empresa tem um aproveitamento brutal de energia solar para a produção deste produto e de outros e neste momento estamos também já a reincorporar desperdícios da nossa própria produção para o pavimento mas pronto eu diria que a durabilidade dos produtos a durabilidade dos produtos vai sempre impactar imenso na sustentabilidade da nossa construção no geral acaba por acaba por ser um bocadinho por aí e neste caso como são produtos e voltando aqui que é muito importante também perceber o que é que é o material em si é latex com uma tecnologia que se chama airfit e essa tecnologia é usada em palmilhas por isso é patenteada pela nossa empresa nós somos o maior fabricante mundial na área das palmilhas e isto é um produto e isto é um produto agora qual é a vantagem aproveito já que tocaste no tema sim sim a vantagem é por exemplo se nós pensarmos na aplicação de uma palmilha de calçado ou de um material desportivo para raquetes ténis são materiais que são sujeitos a muitos ciclos de carga-descarga carga-descarga tem muita pressão muito tempo com carga em cima do produto no caso do calçado por exemplo que é o que se passa com o underlay eu com o underlay se eu colocar o underlay em casa vai haver pessoas a caminhar por cima do underlay vai haver móveis que vão ter cargas vão ter pesos estáticos ali em determinadas zonas e o que eu tenho de assegurar é que o meu underlay se eu tiver um móvel aqui eu tenho de assegurar que o meu underlay vai conseguir suportar a carga do móvel e não vai abrir aqui uma junta do piso por exemplo é como se fosse uma palmilha gigante que colocamos assim na nossa casa nós temos o nosso calçado aplicamos por baixo do nosso parque flutuante é isso eu gosto de explicar também gosto muito de explicar dessa forma que é uma forma fácil das pessoas perceberem principalmente o nível do conforto e a nível da residência e às vezes muitos problemas que nós deixamos que estamos relacionados com o chão se caem na realidade não estão estão relacionados com a base que colocamos por baixo do chão se nós colocarmos se nós colocarmos uma base que não for adequada que não seja adequada que não seja estável e que não consiga ter o nosso servir ali de forma uniforme o suporte do nosso piso logicamente ou muito provavelmente vamos ter problemas mais cedo ou mais tarde vão ou vai aparecer uma junta aberta ou vai aparecer aqui qualquer irregularidade ou se está a partir um clique é muito comum que isso aconteça por isso é muito importante que as pessoas percebam o papel do underlay e que ele realmente deve ser instalado nos pisos Ok Sérgio obrigado muito obrigado também pela tua presença por teres aceito o nosso convite é precisamente como tu disseste que as pessoas percebam realmente qual é que é a função do underlay e principalmente as suas vantagens sim e agradeço-te uma vez mais em nome do Romano obrigado pela tua presença pelas tuas dicas muito obrigado até uma próxima oportunidade muito obrigado quanto assim sabemos que algumas questões ficaram por responder nós vamos dar resposta a aquelas que não foram não foram respondidas aqui no nosso direto no nosso live streaming na próxima semana marcamos encontro no próximo passado no dia 22 com um workshop digamos que especial já antever o dia da criança construa o meu mini jardim mágico depois faremos uma pausa porque no início de junho nos dias 4 e 5 vamos ter o nosso evento sustentabilidade os dias arqueológicos da casa mantenha-se na nossa companhia já sabe que o nosso workshop fica disponível de imediato na página do facebook e mais tarde nas nossas plataformas digitais também no site e no canal do youtube Juan Merlin obrigado pela vossa companhia pela vossa presença uma boa tarde e aí e aí Obrigado.